Como se preparar para o ano novo? Ou como se preparar para qualquer novo ciclo? Qualquer nova atividade, meta, um relacionamento, qualquer objetivo? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a todos que já me acompanham há mais tempo. Um feliz reencontro. A você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje está embasado numa das aulas de um dos meus mestres, o Sergei Carrilhikin. Eu vou deixar o link dessa palestra, dessa aula que ele dá, onde inclusive ele conta uma história muito bonita, uma lenda do Havaí. Está em inglês, mas tem o Closed Captions. E você pode assistir com as traduções legendadas, se você realmente se interessar pela história, pelas lendas do Havaí. Mas hoje aqui eu quero trazer esse passo a passo que o Sergei Carrilhikin nos traz para quando vamos iniciar qualquer novo ciclo. Então, qualquer nova atividade, você pode aplicar esse método que ele traz para a gente. Só que antes de começarmos com essa atividade, sem muita enrolação, tem algumas coisas muito importantes que você deve fazer antes de iniciar. Então, a primeira coisa que você vai fazer antes de começar essa atividade é esqueça o passado. Esqueça o futuro enquanto você estiver fazendo isso. Esqueça tudo isso, né? Você não precisa também pensar sobre aquilo que você não tem, aquilo que você precisa. Não pense nisso. Simplesmente esqueça tudo isso por um momento só. O Sergei, ele até comenta que ele assistiu um cartoon naquele dia em que ele estava dando essa aula. E aí tem lá um personagem falando Ah, agora vai começar um novo ciclo na minha vida? Eu vou cortar o doce da minha vida? Eu vou perder peso? Eu vou aprender a tocar piano? Eu vou aprender a pintura? Eu vou fazer isso? Eu vou fazer aquilo? E aí tinha um amiguinho do lado e ele fala Caraca, quanta coisa que você vai fazer, né? Será que você vai conseguir realmente atingir todos esses teus objetivos? E aí a pessoa, ela responde Não, eu não vou conseguir. Só que se eu conseguir colocar esses objetivos tão alto que seja impossível de eu conseguir, pelo menos as pessoas não vão poder me culpar por eu não ter alcançado esses objetivos. Então, essas resoluções que a gente cria, Eles são úteis nesse sentido, mas em outros aspectos eles não são úteis, segundo o Sergei Carril e King. Aí depois que você colocou tudo isso de lado, você vai perceber que isso é uma coisa muito simples, mas que a maioria das pessoas não fazem quando elas têm esse objetivo. Então, quando você vai iniciar esse ciclo, você precisa pensar, você precisa refletir e decidir sobre o que você realmente quer. Nesse caso, o que você realmente quer nesse ano que se segue? O que você realmente quer nesse novo ciclo que você deseja abrir, né? Mas é importante que você se lembre que você não está pensando em como você vai conseguir atingir isso. Você não vai pensar nos meios, você vai pensar e decidir o que você realmente quer. Muitas pessoas não sabem o que elas realmente querem. Quando a gente perde tempo pensando em como a gente vai conseguir aquilo que a gente quer, a gente trava muitas vezes, porque aí a pessoa, por exemplo, ela pensa, nossa, eu queria tanto isso, só que eu não tenho habilidade, só que eu não tenho o conhecimento necessário, só que eu não tenho o dinheiro necessário para isso e blá, blá, blá. Começa a encontrar um monte de justificativas para não atingir, para não acessar aquilo que ela quer. Então, por hora, durante essa atividade, não pense nos meios. Esqueça tudo isso e apenas decida o que você realmente quer. Passo 1, decida o que você quer. Decida o que você realmente quer. O que é importante para você, o que você realmente quer. É muito importante saber para onde você quer ir. A segunda coisa nessa atividade, você vai olhar para você mesmo. E isso é algo que muitas pessoas não gostam de fazer, mas que é muito importante, porque tudo parte de nós. Então, você precisa fazer uma análise sobre você. O que eu preciso mudar em mim mesmo para eu ter aquilo que eu quero. Então, você decidiu o que você quer, você precisa refletir. O que eu tenho que mudar em mim para atingir aquilo que eu quero. E muita gente não pensa nisso. Elas pensam no que elas querem e aí elas começam a se mover em direção ao que elas querem. Mas o que você é hoje? Quais são os seus hábitos? As suas crenças? O padrão de pensamento que você tem hoje? O modo de pensar que é primeiro em você? Aquilo que está regendo o teu dia a dia? Qual é o teu conhecimento hoje? A força física? O que quer que seja, que esteja relacionado aquilo que você quer, aquilo que você estabeleceu, aquilo que você decidiu. Quem é você hoje? Isso que você está nutrindo na sua mente, nos seus atos, os seus hábitos, o seu conhecimento, está te dando aquilo que você pediu? Está te movendo em direção àquilo que você quer? Então, o Sergê, ele fala aqui uma frase que muitas vezes eu uso aqui no canal também, que é, se você quer a diferença, a mudança na sua vida, você precisa mudar. Porque as coisas não vão mudar se você continuar com o mesmo modo de pensar. Então, é preciso modificar o teu modo de pensar para que a tua realidade exterior mude. Porque com os mesmos pensamentos, os mesmos resultados. Isso não é só o Sergê que fala, mas muitos mestres, muitos sábios falam isto. Então, é perceber que, às vezes, a gente faz essa mudança interna ao acaso. Sem querer, a gente faz. A maioria das pessoas mudam esses hábitos sem querer, sem perceber. Então, elas vão indo em direção àquilo que elas querem e, consequentemente, elas vão fazendo as mudanças necessárias ao longo do percurso enquanto elas estão se movendo em direção ao objetivo que elas têm, aquilo que elas querem. Só que o pulo do gato aqui é que você pode fazer essa mudança conscientemente. E isso torna essa manifestação muito mais eficiente. Então, você senta, você para, você senta e reflete sobre isso. Você vai pensar sobre isso. Então, é isso que eu quero. Ok, estabeleci. Isso que é importante para mim, é isso que eu quero nesse novo ciclo. Então, o que eu tenho que fazer para poder ter isso que eu estabeleci aqui? Não é o que você tem que mudar lá fora no mundo, tá? Porque a gente não pode controlar, a gente não tem essa capacidade de controlar o mundo, tá bom? Você não tem todo o controle sobre isso. Mas o Sergê compartilha aqui um pequeno segredo, né? Que é o seguinte, quando você começa a mudar em você, o mundo ao teu redor vai responder. É isso que o Sergê compartilha, esse segredo. Quando você muda em você, o teu mundo exterior vai mudar também. Você já deve ter ouvido eu falar isso aqui, né? Toda mudança vem de dentro. Na medida que eu limpo em mim, que eu vou transformando em mim, que eu vou mudando em mim, o meu mundo exterior vai respondendo a essa mudança interna que eu realizei. Então, as pessoas, elas vão mudar se você mudar. Se você mudar em você, as pessoas vão responder a isso. As pessoas que são o seu mundo vão trazer uma resposta à mudança interior. Isso não significa, que fique bem claro, isso não significa que as pessoas vão mudar de acordo com aquilo que você quer. Mas o fato é que o mundo ao seu redor vai responder a tua mudança interior. Seja de pensamentos, qualquer que seja a mudança. O mundo vai trazer uma resposta à sua mudança interior. Então, um exemplo aqui que o Sergê dá e que eu achei incrível, é sobre as pessoas que querem ter, assim, um relacionamento extraordinário. A pessoa vai lá e escreve uma lista interminável de qualidades na pessoa ideal para a vida dela. Então, eu quero uma pessoa assim, 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 é uma infinidade de qualidades. E aí o Sergê olha para aquela pessoa que estabeleceu essa lista, que escreveu com toda a boa intenção. E aí ele pergunta para essas pessoas, certo, então, só me responde uma coisa. Com que tipo de pessoa, esse tipo de pessoa, gostaria de estar com? Aí caem os olhos da pessoa que escreveu a lista, né? Com que tipo de pessoa, esse tipo de pessoa que você escreveu, gostaria de estar com? As pessoas ficam sem resposta nesse momento. Isso aqui é algo crítico. Então, se você quer atrair alguém com todas as qualidades que você quer, você precisa ter todas as qualidades que atrairiam esse tipo de pessoas. Porque é com esse tipo de pessoas que esse tipo de pessoas aqui se relaciona, entende? Então, aqui não é só para relacionamento, mas em todas as questões, né? Vale para um novo trabalho, uma nova posição social, uma viagem, qualquer coisa que você queira fazer, tem que adequar isso. Você precisa mudar em você. E uma maneira de poupar muito tempo de confusões, de coisas que dão errado, de tudo isso, você pode fazer essas mudanças internas conscientemente. E assim, esse se torna um processo muito mais eficiente. Perfeito. Você decidiu sobre o que você quer, você olhou para você, as mudanças que você precisa realizar em você, você faz isso conscientemente, você faz essa autoanálise conscientemente, e aí a gente vai para o próximo passo, que é ouça o mundo. Quando você decide aquilo que você quer, você vai perceber o mundo ao seu redor, cheio de informações sobre como conseguir isso que você quer. Porque o mundo, de fato, é pura informação, está cheio de informações. E quando você define aquilo que você quer, e você se predispõe a fazer as mudanças necessárias para acessar a realidade que você quer, o mundo começa a te enviar informações, inspirações, então livros, jornais, programas de TV, um post na rede social, conversas entre pessoas, filmes, tudo começa a surgir na sua realidade, dando pistas do que você pode usar para se mover em direção àquilo que você quer. O mundo é aquilo que você acredita que é. Esse é um dos princípios da filosofia runa, que a gente explica com tanto, é bem a fundo no nosso curso de Ho'oponopono. Mas quando você se abre para isso, e você abre a tua percepção para isso, você começa a notar essas dicas, esses sinais, digamos assim, que são mensagens que sempre estiveram ali, mas que agora que você está com a sua percepção alinhada com isso que você quer, com aquilo que você decidiu, você as percebe. Então você vai olhar para o mundo ao teu redor, em termos de como isso ao seu redor, pode te ajudar a ter aquilo que você decidiu que você quer. Então você vai olhar com essa perspectiva, aí depois que você olha e escuta o mundo, que você percebe esses sinais, abriu a tua percepção para isto, você age, porque o mundo, ele traz, o universo, a vida, traz para você essas dicas, e você age com base nessas dicas, seja uma inspiração. Então você faz, você age, é preciso agir, você faz algo para começar a mudar a sua vida. Então o Sergê, nesse momento, ele dá um outro segredo nessa aula, que os chineses conhecem muito bem esse segredo. Eles dizem, se você quer uma mudança na sua vida, para os chineses não existe problema para eles, mas eles dizem, se você quer uma mudança na sua vida, mude 27 coisas na sua casa. E aí talvez você pense, mas o que isso tem a ver com aquilo que eu quero alcançar? Bom, as coisas, elas vão mudar. E quando você muda as coisas, quando você reorganiza os móveis, quando você limpa armários, quando você doa as roupas que você não usa, quando você faz as mudanças, até mesmo nesse teu meio, onde você está inserido, isso tem efeitos extraordinários. Porque a mudança acontece primeiro dentro de você. E aí você começa a abrir a sua mente, trazendo novas formas de pensar, novas ideias. E aí você age. Você sempre pode agir, você sempre pode mudar. Você pode mudar as suas rotinas, você pode mudar alguns dos seus hábitos, você não precisa acabar com todos os hábitos, você pode mudar algumas coisinhas nesses hábitos, mas o importante é agir, ação, mudança. E quando você começa a mudar as coisas, o seu mundo começa a mudar. O seu mundo. E quando o seu mundo começa a mudar, novas oportunidades também começam a chegar. Até mesmo quando isso não parece estar diretamente relacionado, mas é preciso mexer, é preciso mudar. O Sergê comenta que Aloha é uma das partes mais importantes da cultura humana. Então, uma das coisas mais importantes é abençoar. Aloha, que também é um dos princípios da filosofia runa, diz que amar é estar bem, amar é estar feliz. E Aloha, nesse sentido, significa abençoar. Abençoar, né, abençoar. O que é abençoar? Abençoar é você reconhecer, é você apreciar. Abençoar pode ser uma ajuda que você dá para uma pessoa, isso pode ser uma bênção. Um presente que você dá para alguém pode ser uma bênção. Então, você abençoa tudo aquilo que está relacionado àquilo que você quer. Inicialmente, você abençoa tudo aquilo que está relacionado ao que você quer, mas quando você chegar ao ponto de abençoar a tudo e a todos integralmente em toda a tua experiência, aí vai ser extraordinária a mudança. Mas por hora, abençoe tudo aquilo que está relacionado com aquilo que você quer. Então, digamos assim, você quer um carro, você não vai abençoar apenas o carro, você vai abençoar o carro, você vai abençoar a pessoa que tem aquele carro, você vai dizer, que incrível que você tem esse carro, caraca, eu me abro para isso também, parabéns. Você é fera, você abençoa as pessoas que têm as coisas que você quer e você abençoa aquilo que você quer também. Um relacionamento, você não fica invejando, mas é um admirar, é um abençoar, é bem dizer a tudo e a todos que estão envolvidos com aquilo que você quer. Então, abençoe as coisas e as pessoas que têm essas coisas. Aí o próximo passo é confiar. Confie. Confie que sempre existe uma solução para o problema. Sempre. Sempre existe uma solução. Olha, a mesma energia que você gasta para decidir que um problema não tem solução, você gasta para decidir que tudo tem solução. é a mesma energia que você gasta. Então, ao invés de pensar que não tem solução, decida que tem solução, que há uma solução. Só que quando você decide que não tem solução, você bloqueia a resolução daquela questão. Você bloqueia. Você não enxerga mais as possibilidades de transformação. Quando você decide que tem uma solução, aí novas oportunidades abrem, novas ferramentas surgem, novas maneiras de fazer surgem, novas inspirações surgem, que vão te levar para a resolução. Então, a mesma energia que você gasta para um pensamento, você gasta para outro. Então, que você direcione a tua energia para um pensamento que está mais condizente com aquilo que você quer, com aquilo que você é. Então, há uma solução sim. E, finalmente, o penúltimo passo é espere que as coisas deem certo. Espere sempre o melhor. Sei lá, você vai ter uma conversa com uma pessoa, você vai ter uma consulta, uma entrevista, espere o melhor daquilo. Não fique esperando, ai, mas não vai dar certo, e se não dá certo? Não pensa nisso, espere o melhor. Espere o melhor. Espere que vai dar certo. Você não sabe como aquilo vai dar certo. Você não sabe como você vai acessar aquela realidade, mas você confia. Você pode não controlar todas as variáveis. Na verdade, você não pode controlar todas as variáveis que estão envolvidas na resolução daquilo que você quer. Mas, simplesmente, espere que vai dar certo. Espere um milagre. Espere que aquilo funcione. Sabe? Para de invalidar. Para de se limitar. Espere que as coisas deem certo. Espere sempre o melhor. E aí, de qualquer forma, se você espera que vai dar certo e não der certo, se uma ferramenta não funcionar, se uma entrevista não der certo, saiba que sempre há uma nova forma de fazer. sempre há uma nova maneira de experimentar. O nosso princípio que está aqui do lado diz que eficácia é a medida da verdade. Então, perceber que sempre há uma nova maneira de experimentar, uma nova ferramenta, uma nova técnica, uma nova pessoa, uma nova entrevista, um novo emprego, espere que dê certo sempre. Sempre dá certo. se você ter essa atitude mental de que as coisas vão dar certo e confiar que mesmo que as coisas não saíram como você esperava, confiar que aquilo deu certo também porque talvez te livrou de algo que você não queria passar, se você saber que tudo dá certo e que tudo está certo do jeito que está, você não se frustra, você não se pune, você não fica se martirizando de que maneira eu poderia ter feito, se eu tivesse feito assim ou assado, aí poderia dar certo. apenas espere que as coisas dêem certo e o resultado que vier em decorrência da tua ação deu certo. Saiba disso e sempre tem uma nova maneira. E o último passo então é não desista nunca. Não desista porque só fracassa aquele que desiste. Mas entenda, aqui tem um ponto que você tem que perceber que você sempre é livre para mudar a sua mente sobre a importância que aquilo que você quer tem na sua vida. Você sempre pode mudar a importância que aquilo que você quer na sua vida tem na sua vida. Então, você... Isso não quer dizer que você vai desistir daquilo, mas talvez você pode decidir e simplesmente dizer bem, isso aqui não está valendo todo o esforço, não está valendo toda a energia que eu estou despendendo aqui, o tempo que eu estou colocando aqui, talvez isso não seja mais tão importante para mim e agora eu escolho seguir um outro caminho, sabe? Tomar uma nova direção e está tudo bem. Nada aqui está escrito sob pedra. Então, não desista nunca e saiba que você sempre pode dar um passo atrás, você sempre pode fazer uma nova escolha. As coisas sempre dão certo. Então, se está se esforçando, gastando mais tempo do que você acha que aquilo que você estabeleceu deveria tomar, talvez seja o momento de parar e reavaliar o quão importante isso realmente é para mim. Será que isso realmente tem tanto peso assim para mim? Para e reflete. Como eu posso tornar isto mais leve na minha experiência? E talvez refazer uma análise. O que eu posso mudar agora que vai me conduzir para mais próximo daquilo que eu quero? então perceber que nós estamos aqui experienciando sabe? A gente tem que levar menos a sério sabe? A vida é uma experiência os acontecimentos tudo são experiências só que um acontecimento vai ter o peso que eu decidi que ele tem as coisas de fato simplesmente são e eu dou o significado que eu quiser para aquilo que acontece o que falta como eu posso olhar para esse acontecimento de uma forma mais leve mais harmoniosa e mais condizente com quem eu realmente sou de uma forma que não me coloque para baixo mas de uma forma que traga à tona quem eu realmente sou divindade de que forma eu posso olhar para essa situação de uma forma que eu possa abençoar de que eu possa aceitar não mais resistir ao que é e que nova visão eu posso adotar visão essa que vai me alinhar com quem eu realmente sou e com o que de fato a minha essência deseja experienciar para que essa situação tem se reencenado na minha jornada porque nada acontece ao acaso para que isso aqui está acontecendo na minha vida para que esse ciclo vem se repetindo o que falta eu integrar que eu ainda não integrei e como como seria se se você está preso talvez num pensamento de que não tem solução tudo bem eu estou com a crença de que não tem solução mas se tivesse uma solução qual seria se eu pudesse olhar para essa existência para essa experiência que eu estou tendo agora de uma forma mais leve se existisse uma forma mais leve de olhar para esse acontecimento essa situação de vida que eu estou tendo nesse momento que forma seria essa se existisse uma forma mais alinhada com a divindade para olhar para essa situação que forma seria essa então fica aqui o vídeo de hoje que você possa ter um final de ciclo maravilhoso e que você possa estabelecer com clareza aquilo que você realmente quer e aquilo que realmente importa para você não com base no que os outros te dizem não com base naquilo que você vê no teu feed mas o feed que eu digo é eu quis fazer assim não com base nisto mas com base na tua essência essencial o que de fato é importante para você um maravilhoso reveillon para você que está assistindo depois um maravilhoso início de ciclo estabeleça essas metas experimente esse exercício e saiba que tudo é possível a todos os membros do canal a minha mais profunda gratidão e eu gostaria que você nesse momento sentisse aí a minha mais profunda gratidão por ser quem você é por ser você por estar aqui estarmos nessa mesma experiência nós somos um estamos nos experienciando a tua situação de vida não define quem e o que você é olhe para além da tua situação de vida e você encontrará o ouro gratidão 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 e aloha tchau